Fala galerinha Geek, beleza? Eu sou o Sandro, galera é o seguinte, vamos falar de Play 3 hoje aqui no canal. Como vocês já viram aqui embaixo na descrição, né? Jogos de Play 3 que ainda não joguei. Estou fazendo isso com jogos aqui de Play 3 de mídia física e também vou fazer com jogos de Play 4 de mídia física. E depois eu vou fazer também com jogos de mídia digitais, que tem muito jogo de mídia digital, tanto de Play 3 como de Play 4, que eu nem coloquei para testar ainda. Mas vamos lá, pessoal, vou começar aqui pelo Play 3, tá? Está aqui, aquela minha mania de organização, ela está em ordem alfabética aqui. Então vamos lá. O primeiro jogo de Play 3 que eu quero mostrar para vocês, que eu ainda não joguei. Quando eu falo assim, não joguei, esses aqui, alguns eu não joguei mesmo, outros eu só coloquei ali para ver como estava o jogo e tal. Então vamos começar esse aqui, que é o Assassin's Creed. Assassin's Creed. Apesar de ser minha franquia preferida de games, que é Assassin's Creed, esse aqui, o primeiro, eu ainda não joguei. Eu já coloquei o jogo para rodar. Eu tenho ele sozinho aqui, né? Assassin's Creed 1. Ele tem também, se eu não me engano, ele veio junto com o jogo do Brotherhood. Não tenho certeza, tá? Mas eu tenho dois jogos dele, mas eu tenho ele aqui sozinho. E eu tenho que pegar ele para jogar, para zerar esse jogo aqui, para ter praticamente quase toda a saga Assassin's Creed zerada, né? Dos jogos principais, né? O único que eu ainda não joguei foi o último que saiu, foi o Valhalla. Então esse aqui é o primeiro, pessoal, tá? Assassin's Creed 1, né? Que a gente chama aí. Esse aqui eu ainda não joguei. Não vou abrir todos, tá, pessoal? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Acho que também não tem essa necessidade, tá? Então esse aqui é o primeiro. Olha aí. O próximo. É esse aqui, ó. Avatar. Esse aqui eu só coloquei o jogo ali, só para dar uma... Porque eu comprei usado. Detalhe. Esse aqui também eu comprei usado. Esse aqui do Avatar eu também comprei usado. Eu não vi nem gameplay desse jogo aqui. Quando eu comprei esse jogo aqui, eu comprei esse aqui. Aí a trilogia do Prince of Persia. Max Pine 3. Eu não lembro se tinha mais algum. Eu sei que nesses jogos que eu falei para vocês aí, eu comprei de um amigo meu. Paguei R$50, ou seja, R$50 em 3, 4, 5 jogos. Então praticamente R$10 cada um. Contando, né, a trilogia do Prince of Persia 3, esse aqui e o Max Pine. Então esse aqui também não joguei ainda. Não sei nem como que ele é. Mas como eu paguei um preço barato nesse combo total, resolvi pegar esse jogo aqui também. Outro é esse aqui, ó. Battlefield 3. Já joguei o 4, inclusive, né. Já platinei ele no... Mas esse aqui, o 3, eu ainda não joguei. Esse aqui eu comprei ele novo, tá. Eu não lembro de preço nada. Então esse aqui é mais um que eu não joguei. Mais um aí no mundo de guerra aí, né. Foi esse daqui. O COD, né. Call of Duty Black Ops. Esse aqui é o 1. Black Ops 1. Também ainda não joguei. Outro COD é esse aqui, né. O Black Ops 3. Também não joguei ainda. O próximo é esse aqui. Call of Duty Modern Warfare 2. Também ainda não joguei. O próximo é esse aqui. Killzone. Também não joguei. Tem bastante jogos aí do Play 3 e de tiro que ainda não joguei. O próximo é esse aqui, ó. Mass Effect 3. Também não joguei ainda. O próximo é esse aqui, ó. Que eu falei agora no comecinho do vídeo, né. Max Pine 3. Eu sei que é um jogão. Todos esses aqui que eu mostrei, eu sei que são jogos muito bons, né. Mas o único que eu não tenho certeza entre se é um bom jogo é esse ali do Avatar. Inclusive, se vocês já jogaram ele do Avatar, comente aí se é um bom jogo, se vale a pena jogar ele ou não. E o próximo é esse aqui, pessoal. São três, tá. A trilogia do Prince of Persia, ó. Vou mostrar aqui de perto pra vocês. Não vou nem arriscar falar aqui porque meu inglês é horrível, tá. Mas o primeiro eu joguei e platinei, que foi o The Sons of Time. Mas eu pretendo também jogar os outros dois, tá. Que foi o dois e o três que eu ainda não joguei no Prince of Persia. Então, galera, tá aí, né. Os meus jogos de Play 3, de mídia física que eu tenho aqui. E ainda não desfrutei da jogatina desses jogos aqui, ó. Me falem aí se algum desses jogos aqui vocês têm também. Se vocês já jogaram... Qual desses aqui vocês têm e já jogaram? Qual vocês vão ter, mas gostariam de jogar? Comente aí no campo dos comentários. Vamos bater um papo bem legal. Certo? E como eu falei, eu quero depois trazer os de mídia digitais, né. De Play 3. Mas o próximo vídeo que eu vou fazer de games vai ser o mídia física de Play 4. Aí eu trago uma sequência de mídia digital de Play 3 e também uma mídia digital de Play 4. E de Play 4 tem bem mais jogos, né. De mídia digital, se não me engano, acho que também de mídia física tem bem mais do que aqui de Play 3. Como eu falei, né. Às vezes eu acho uma promoção boa aí. Eu vou lá e pego um combo de jogos aí que vale a pena. Dependendo de que você vai jogar ou não, mas pra ter... Eu gosto de ter ele em coleção, né. De ter ali o estojinho, o encarte. Tudo pra ter em coleção ali de games. Eu acho bem legal fazer esse tipo de coleção. Tá certo? Se você é a primeira vez que tá aqui no canal, curtiu o tema do vídeo, curtiu o assunto, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreva aqui no canal. Dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Porque com certeza tem bastante conteúdo legal. Como eu sempre falo, tem vídeos pra todos os gostos aqui no canal. Me segue lá no Instagram também. Que eu sempre tô dando um spoiler do próximo vídeo que eu vou gravar aqui no canal. Eu sempre tô postando vídeo das minhas coleções e diversos vídeos que eu tenho aqui. Eu sempre posto... Todo dia eu tô postando uma foto de algum item aqui da minha coleção. Beleza? Mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. E aí... Falou! Tchau! 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 Tchau!